Fala, tricolor de toda a terra! Estamos chegando com novas notícias do Flusão. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para ficar sabendo de tudo o que acontece com o nosso Fluminense. Galera, já se veicula nos bastidores do jogo de hoje entre Fluminense e Fortaleza pela Copa do Brasil que o técnico da seleção brasileira, Tite, estará hoje no Maracanã acompanhando o nosso Flusão. A presença do Tite é atribuída ao interesse do técnico em contar com um dos nossos guerreiros na Copa do Mundo no Catar. Na minha opinião, vários jogadores do Flusão mereciam uma oportunidade na seleção brasileira. Mas é uma unanimidade entre os jornalistas do futebol que o zagueiro Nino é o que tem mais chance devido suas atuações na seleção olímpica, onde ele foi campeão em Tóquio. E quem também tem grandes chances é o melhor volante do Brasil, o nosso volantão André. E você, Tricolor? O que você acha? Quem deveria ganhar essa chance na seleção brasileira? Deixe sua opinião aqui nos comentários, se você acha que poderia ser outro jogador ou se você concorda de ser os dois ou um dos dois. Deixe aqui no seu comentário. Canal Sol Tricolor O seu canal sobre o Fluminense no YouTube